Manojo Manojo A negra solidão Acendendo a chama No coração Meu amor Você chegou Pra mim Fez nascer Da dor O céu Em mim Todo céu Tem nossa cor Todo canto Nossa voz Todo encanto E o dom De ser Feliz 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 Um anjo Que diz Que todo amor É luz Que o universo é pequeno Diante da imensidão Que é Amar A você A você Meu amor Você chegou Meu amor Você chegou Pra mim Feliz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri